Vamos diretamente a este momento com a imprensa, chamando o repórter da rede Girasol para a primeira questão, Sr. Presidente da República. Bom dia, Sr. Presidente da República. Excelência, agora com o funcionamento do Angusat II, os angolanos podem perspectivar baixos custos de internet, televisão e telefonia móvel? Não pense só no custo, pense na qualidade. Eu acho que o mais importante é assegurar a qualidade, assegurar que a ligação seja ininterrupta, portanto o satélite dá-nos esta garantia. Bom, e dizer que com o lançamento deste satélite e a sua entrada em funcionamento, a Angola ganha em todos os pontos de vista. Portanto, vamos melhorar as nossas telecomunicações, a comunicação social, portanto voz e imagem vão melhorar também, vão beneficiar deste importante projeto. A agricultura, a ciência de uma forma geral, a educação, portanto podemos considerar este projeto como determinante para o desenvolvimento da Angola daqui para o futuro. TV Zimbo. Muito bom dia, excelência, Presidente da República. Chamo-me Nuno Agnello e sou jornalista da TV Zimbo. Sr. Presidente, estando prevista a construção de mais satélites por via do Programa Espacial Nacional, a pergunta que lhe faço é se o país terá capacidade financeira para suportar o custo destes investimentos, que são de grande envergadura, ou se haverá aqui alguma estratégia para a captação de financiamento privado? Bom, mesmo captando financiamento privado, portanto, tratando-se de um investimento público, porque acaba por ser público, deve-se honrar o compromisso de devolver o dinheiro, de pagar. A capacidade financeira arranja-se, tudo em função da importância que nós damos ao projeto. Nós consideramos que o projeto é de extrema importância, este centro pode comportar até três satélites, portanto, os outros dois vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. Portanto, é uma questão de programação, se não há capacidade hoje, haverá amanhã. Portanto, o que vale é a intenção de completar o projeto, ele não está completo e assumimos o compromisso de completá-lo, não importa quanto tempo levar. Sr. Presidente, uma última questão, Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Sr. Presidente, eu sou Vânia Varela, jornalista da Rádio Nacional de Angola. O setor das telecomunicações é vital para o desenvolvimento de qualquer país. Angola vai continuar a apostar forte neste setor, com outros projetos, ou vamos nos dar por satisfeitos, porque já temos o Angosat 2? Bom, as telecomunicações não se limitam ao satélite, portanto, as telecomunicações, para além do satélite, há investimentos a fazer em terra, o satélite está lá em cima. Portanto, outros investimentos, no sentido de garantir que as nossas telecomunicações ajudem a desenvolver o país, estejam ao serviço da nossa economia e não só, da sociedade angolana, continuarão a ser feitos. Aliás, foi aqui dito que, em termos de fibra óptica, portanto, transmissão por cabo, fez-se um investimento que hoje já estamos a ligar por cabo a Angola com o país vizinho, concretamente a RDC. Portanto, tem que haver uma combinação de fontes de transmissão dos sinais, de voz, de imagem, tanto via satélite, via cabo, e outras formas de transmissão. Portanto, outros investimentos serão feitos, com certeza, para garantir a melhor qualidade possível das telecomunicações no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade. Caros colegas, terminamos. Muito obrigado.